Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu falo com vocês sobre a capoeira, a origem, a história e a evolução desse estilo. Claro, vamos permear que a capoeira em si, ela surge, claro, durante o século XVI, período da escravidão aqui no Brasil e ela é uma prática colocada nos quilômetros, com os escravos que fugiam aí das grandes fazendas, onde eles sofriam agressões, entre outros aspectos. Quilômetros aí famosos, que nós vamos ter, um dos principais deles é o quilômetro dos Palmares, local aí onde tinha esse refúgio dos negros, fugidos aí, que eram negros escravizados, que eles fugiam para se proteger. Quando, por, aí a gente vai pensar que por muito tempo, a capoeira foi vista como algo, um crime, e os capoeiristas, tratados como criminosos, houveram ordens de punição a todos os negros chamados capoeiristas, como um castigo em praça pública e tudo mais. A capoeira em si, ela era vista, até um certo período, como uma arte totalmente marginalizada, como uma coisa de marginal, vadio, entre outras coisas. Aí, todos aqueles que praticavam esse estilo, eles sofriam penas, em que também incluía empregar por três meses nas obras de diques, que eram as obras públicas colocadas pelo governo português, também, e se eles praticassem, eram presos com castigos, como ser açoitados em praça pública ou ali dentro das suas próprias fazendas aí. E ser açoitado é como você ser amarrado, como não? É ser amarrado no tronco e ser chicoteado. E vamos ver que, durante o período da revolta da vacina, Horácio Jorge da Silva, conhecido como Prata Preta, foi um capoeirista e símbolo dessa luta contra o governo autoritário que a gente vai ter, literalmente, a revolta da vacina, ela vai ser a forma da elite vacinar a classe mais pobre de forma compulsória e que obrigava a vacinação, que era o período lá da antivaríola, aos moradores, principalmente as pessoas que moravam nos curtiços, como o curtiço do Chaves, por exemplo. A maioria desses que estavam recebendo essa vacina eram negros, pobres, que também estavam sendo expulsos de suas casas, que a gente vai ver as pessoas perdendo, por exemplo, a morada ali nesses curtiços. Um dos grandes livros famosos do Aloysio de Azevedo, que conta essa trajetória, é o Curtiço, recomendação de leitura. Estavam sendo expulsos porque as autoridades sanitárias consideraram como uma grande área de risco de doenças e epidemias. Então, o Curtiço era uma coisa bem mais conjunto, as pessoas conviviam, dividiam alguns locais, ambientes em comum e isso fez com que o governo começasse a se opor. Mas, por entretanto, nós devemos lembrar que a evolução da capoeira ela vai ter um grande ponto em 1937 no governo do Getúlio Vargas. A capoeira foi conhecida como um esporte nacional. Já em 2008, a capoeira recebe do IFAM 1 como patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico. E, já em 2014, nós temos a Unesca declarando a roda de capoeira como patrimônio cultural imaterial. Quando eu falo de imaterial e material, imaterial é aquilo que eu não posso tocar, material é aquilo que eu posso tocar. Então, a gente vai ver que a Unesca, ao colocar como patrimônio imaterial, é valorização desse estilo. A capoeira, hoje, símbolo da cultura afrodescendente, afro-brasileira, símbolo da miscigenação de etnias de resistência à opressão, como foi, por exemplo, a capoeira era uma forma de resistência dos quilômetros de luta contra a própria escravidão, a capoeira mudou definitivamente isso em mais. Isso tornou fonte de orgulho para o povo brasileiro. Então, a gente consegue observar que a capoeira, ela foi, sim, ganhando força. Meu povo! Então, lembre-se, capoeira como o estilo que ganha força ali no século XVI e ela vem ali como uma luta da resistência escrava. Meu povo, beijo me liga, abraço!